Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar sardinhas. Aquela sardinha empanada frita, crocante, gostosa e econômica. Então, vamos conferir a receita? E eu começo temperando as sardinhas. Aqui, estou utilizando a sardinha já espalmada, já estão limpas e estou utilizando 500 gramas. Ó, ela vem toda abertinha, sem aquela espinha maior do meio. E eu vou temperar utilizando um limão espremido. Aqui eu tenho dois dentes de alho triturados, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de chá de páprica, estou utilizando a páprica doce, mas você pode utilizar a que você tiver. E uma colher de café de pimenta do reino. E agora, com a mão mesmo, eu vou misturar para garantir que todas as sardinhas ficarão temperadas. Já misturei bem, agora vou cobrir com o pano e reservar por pelo menos 30 minutos no tempero. Sardinhas temperadas, agora eu vou empaná-las. Aqui eu estou utilizando uma xícara de fubá e duas colheres de sopa de amido de milho. Vou acrescentar nessa mistura, uma colher de café de sal, páprica e pimenta do reino. Misture bem. E vou passar todas as sardinhas por essa mistura. Empano bem dos dois lados. Pode dar até uma apertadinha. E vou reservando. Terminei de empanar todas, agora a gente vai fritá-las. Já estou aqui com uma frigideira óleo quente, vou começar a fritar as sardinhas. Vou fritando aos poucos até dourar bem. Sardinhas douradas. Vocês vão fazer ideia da crocância desse peixe, gente. Vou retirar e escorrer no papel toalha. Receita finalizada e olha que porção maravilhosa. Dá ou não dá água na boca? E se você gostou dessa ideia, já vai deixando aquele like aí pra ali. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Vi, se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. O molhinho tártaro, que eu já ensinei no canal, mas vou deixar os ingredientes na descrição pra vocês. Meus amigos, se você gosta de sardinha ou qualquer outro tipo de peixe frito, não deixe de fazer esse empanado. Tenho certeza que vocês vão adorar. Crocante, sequinho, saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.